Rui Ribeiro, a cena ao mercado. Já viram esta publicação? Com direito a capa de revista e tudo. Ainda não viram? Então eu leio-os. Há um ano de se tornar Mestre em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, conta já com um estágio na Unidade de Substituações Móveis da EFASEC e um semestre em mobilidade na melhor universidade jovem do mundo. O jovem entusiasta viaja ainda este verão para Madrid, onde realizará por três meses um estágio na área da aeronáutica. De objetivos bem definidos, ambiciona alcançar uma carreira madura em Portugal enquanto Engenheiro Mecânico. E para tal, pergunto a vocês, para tal, procura abraçar projetos desafiantes na área da aeronáutica, automóvel ou uma e outra indústria que envolve uma elevada componente de concepção. Particularmente, pretendo conhecer oportunidades para estágios de dissertação que lhe favoreçam a aprendizagem e promovam uma melhor entrada no mercado de trabalho. Se ficaram com curiosidade de conhecer um pouco mais acerca deste jovem talento, sugiro-vos que comprem a revista, que só pela capa vale a pena, ou que me contactem diretamente. Muito obrigado a todos.